... Solicito que o primeiro-secretário vá chamar os seus vereadores. ... 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 Aliás, hoje a gente não faz esporadicamente. Alex Costa, com certeza a gente conhece, entendeu? Alex, é. A gente dá uma melhor qualidade. Excelência, excelência, três bíblicos, salvos, capítulo 94, versículo 14. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Segundo secretário, faça uma leitura do trecho da lei urbana. Trecho da lei urbana. Artigo 186. Nas áreas urbanas, expansão urbana, a área mínima de um lote de terra, em processo de alteramento que vierem, a ser aprovada parte desta data, terá de 30 metros. Contestada a mínima de 12 metros, enquanto mais vanos rurais, o lote de termos terá de 1.000 metros. Contestada a mínima de 20 metros. Primeiro secretário, faça a leitura da sessão anterior. Excelência, atada a sessão do dia 9 de dezembro, sessão iniciada às 7 horas e 40 minutos, sob a presidência do vereador Luiz Carlos Cláudio Padido. Chamada a feita pelo primeiro secretário, não vou parecer o vereador Paulo Roberto Ferreira Peixu. O primeiro secretário do Peixu, Rivo Tiago 1.1, e o segundo artigo 8.5 da lei orgânica municipal, a ata, lida, mostra a discussão aprovada por unanimidade. Dos pretentes, convite da clínica ECO, convidando para participar do Natal das Crianças, 24 de dezembro. 24? Acho que não é 24 não, acho que é 22. Está tudo bem. É que a memória da Comissão de Finanças e Redação, solicitando que seja, vão ser de urgência especial, os seguintes projetos, 1, 2, 3, 4, 2, 7, 3 e 1, 7, 0. O vereador Jair Lúcio Rosa, indica instalação de braço de luz da Estrada Bossa, em frente às casas do Sr. Binha e Edson. O vereador Bolaí Caetano, reitero indicação de colocação de quebra-bolas ao longo da rua Pinto Soário, do Pião. Reitero indicação da qual foi o estado de estado representante da Autopista e AITB, condição de passarelo em frente à Cancela Preta, Escola Municipal de Estrada Bolaí. Reitero indicação da qual foi o estado de estado da Secretaria de Estrada Bolaí, de Praça de Parques e Jardins, que faça a rede de manilha aberta 5, 6, 2, 2. E, da mesma forma, reitero indicação, desta vez, a empresa responsável pela obra 68, 2, colocação das tampas das caixas de águas pluviais. O vereador Luciano requer pedido de informações sobre todos os procedimentos a serem adotados referentes à atuação planejada para a gestão da saúde via organização social. Requer também pedido informações sobre a forma de fiscalização a serem contadas sobre a organização social, caso este tipo de alternativa seja adotada pelo Executivo. Também requer pedido informações sobre o planejamento, o pagamento de férias, indenizações do nosso funcionalismo municipal, com base no acortado, quando dá aprovação da autorização de contratação de operação de crédito por parte do Executivo Municipal. E moção de aplausos ao ministro, pastor Daniel Romulo de Santos, por seu aniversário natalíssimo, sua história de organização em nossa sociedade. Moção de aplausos ao ministro vereador Paulo Sérgio Moreira Carvalho, ao senhor Diniz Corrêa, produtor rural. Planqueada a palavra para a organização de promoção, pela autoridade, a presença de indicações ao prefeito de realização de ações que estimule o voluntariado do município, indicando que o Poder Executivo organiza o continuo de reforçamento de Itabá. Requer também pedido informações ao prefeito que informações acerca dos valores gastos com coletas, transportes e destinação final do lixo nos anos 18 e 19. Requer informações acerca da retomada das atividades do município municipal, incluindo dados a ser da atuação, retiro, na atual situação do imóvel e da provável data de reabertura do espaço. O tema livre do vereador Luciano fala do morador de rua que está debaixo do teaduto e que muitos estão dizendo que não tem problema porque todo lugar tem e que não está preocupado com os outros lugares e sim com o que pode ser resolvido em nossa tambada antes que o problema se agrave. E uma das sugestões que recebeu foi de uma decoração de Natal no local porque perante uma ação como essa o cidadão tem que se retirar e vai insistir nisso. Já sugeriu, inclusive, instalação de bicicletário ou em um jardim bem reforçado porque uma hora ou outra vai dar problema. Então fica a sugestão para essa busca de solução. Lembrando que o cidadão mora em baixo do viaduto mas sempre visita sua mãe em cabo frio. passou-se a ordem do dia discussão e requerimento da Comissão de Finanças e Redação solicitando um jeito especial para o seguinte projeto de lei que é o seguinte projeto de lei 23427370 votação aprovada na unidade discussão e a lei que autoriza abertura de crédito ao Poder Executivo por anulação de dotação ao orçamento geral 356060102 em favor das secretarias a administração de educação e esporte e lazer da Secretaria do Esporte e Saúde também votação aprovada no candidato discussão e o projeto de lei da autoria do vereador Luciano que cria e defende a política municipal na verdade é vera não é esse negativo não é discussão e o projeto de lei da autoria do vereador Luciano que cria e defende a política municipal que divide o monitoramento de Itaguá da Norte e Provinência também o projeto de lei que determina que mensalmente esta Casa de Leis receba o relatório oriundo do nosso Poder Executivo contendo as ações do Coleste consórcio público dos municípios do Mitadeiro da região do Leste e Provinência em que Itaguá tem tido participação ou tenha sido contemplado também do vereador Luciano Lúcio o projeto de lei que cria orçamento crianças e adolescentes no município de Itaguá como instrumento de controle social e fiscalização do sistema público na área da criança e da adolescente dando votos de providência votação única aprovada por unanimidade em cima da discussão o projeto de lei que dispõe a sua qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos com organizações no município de Itaguá da nossa providência em votação aprovada eu vou pedir a Zoninha eu esqueci de pedir, Zoninho mas eu preciso da minha fala preciso dessa fala mas tudo bem a próxima quando a gente voltar tem muita fala sobre isso aqui vem os vereadores vão dar o contrário Leandro, Aline, José Roseto e Luciano duas ausências Paulo Roberto e Paulo Sérgio aqui vem três ausências Paulo Sérgio não foi ausência não foi? então são três ausências então vamos medir a Zoninha aqui aqui está escrito duas ausências mas tem três nomes aqui Paulo Roberto Paulo Sérgio e o Leandro a instituição é a instituição verbo do executivo a razão do verbo é um projeto de lei que dispõe sobre a profissionalidade de horas a serem trabalhadas com base nas respectivas cargas horárias em cada função desenvolvida sempre que o valor líquido dos vencimentos pagos ao nosso funcionalismo efetivo de uma instituição de uma instituição cooperativa foram inferiores ao salário mínimo aprovada a manutenção do verbo e ao parecer da comissão com dez votos favoráveis e três ausências dos vereadores Paulo Roberto e Leandro José Roseto a instituição verbo do executivo apresentado de lei que dispõe sobre a criação e regulamentação do cargo de condutor de ambulância do agregado do vereador Luciano Lúcio no óbito da administração pública em votação dez votos contrários e três ausências a instituição verbo parcial do executivo ao projeto de regulamento de transporte privado e virtual e passageiros em Itaquadra também da autoria do vereador Luciano Lúcio em votação dez votos contrários e três ausências Paulo Roberto José Roseto e Leandro José Vag a instituição verbo ao projeto de lei do executivo que declara de utilização pública aqui também é uma identificação do projeto mas é executivo não é meu projeto de minha autoria e declara de utilidade pública para fins de desapropriação de imóveis localizados na confluência da avenida João Bustacá com a avenida Manuel João de Abril ampliação nove votos contrários e quatro ausências Leandro João Luiz José Roseto e Paulo Roberto estavam ausentes a instituição projeto do executivo mais um veto também do projeto do vereador Luciano Lúcio que altera o dispositivo da lei do plano de carros salários disposto sobre as normas que regem as relações entre servidores e a administração em votação sete votos favoráveis e cinco ausentes estavam ausentes Paulo Roberto João Luiz Leandro José Roseto e José Faga após discussão todas as proposições apresentadas no primeiro expediente foram aprovadas por unanimidade o vereador Luciano Lúcio registra mediante lembranças do vereador Jair Lúcio que o atleta Antônio Carlos mais conhecido como Calico venceu mais uma corrida e conquistou mais uma medalha explicação pessoal do vereador nos carros que agradece a reunião da casa do bom trabalho realizado e que ser presidente é se unir para trabalhar comenta sobre a reunião do sábado com um grupo de amigos dispõe de estar preparado para ser candidato ao executivo e também para não ser mas que seja quem for estará acompanhando nada mais a vencer a reunião para cada outro para o dia 12 de dezembro às 17h para constar para o presidente a nova sala de forma da lei câmara de escola da qual os nove dias de dezembro de 2012 falar para a discussão a terceira discussão peço a palavra só para ratificar o que eu falei isso aqui é a questão dos os vereadores é mas eu acho que é três metros eu acho que não é um problema e a outra é obrigado paulina porto e aqui comunicado será dia 13 amanhã às 16h30 o salão da igreja católica da posse dos portinhos comunicado também é destinado a câmara de vereadores para todos os vereadores comunicado ofício da sebaste a secretária daiana cumprimenta curto e imamente convida todos os vereadores para participar dos seminários políticas para a juventude ocorrerá dia 19 dezembro das 18h17 nesta casa de leite o convite está aqui de forma oficial senhor presidente o expediente era só esse no mais que é o processo nesta 7a que é o decreto legislativo de autoria do tribunal de contas do estado de janeiro tema livre ele reuniu a mim pausar a palavra ele adoluciona senestes eu tenho sido um crítico diferente das últimas ações do governo que faço parte e não me arrependo de nada é convicção plena de que quando fui pioneiro com a discussão da mal fatada barragem eu sempre vou dar ênfase a isso seria uma tragédia para não estava no caminho certo tanto que o prefeito de maricard retirou o processo e hoje sim se apresenta um convênio que traz benefícios para tampar sem construção de barragem sinal que a gente apontou na direção correta da mesma forma quando questionei não a operação de crédito 16 milhões que é um direito do executivo apesar de entender o questionamento de muita gente que não é só oposição como as pessoas falam o porquê desse empréstimo na reta final e não no início quando é ato do mandato mas a legitimidade nunca foi questionada foi questionada foi a forma que se chegou aqui uma folha com 5 ou 6 artigos como se a câmara fosse composta de empregados do prefeito onde eu sempre disse o problema eu tive eu fui vereador com Jair tive sete problemas quando fui vereador com Carlos Pereira e não é diferente nesse caso do governo a confusão a falta de conhecimento do que é o legislativo por isso que o povo acha que a câmara de vereador e a prefeitura é a mesma coisa por isso que o povo para o vereador e fala que hora você vai ficar na prefeitura duvido se alguém aqui já não ouviu isso eu sempre respondo a prefeitura da câmara porque o papel da câmara é fiscalizar e criar processo legislativo para que o executivo cumpra as suas obrigações então ser leal é diferente de ser submisso e eu não sou submisso eu questionei a falta de documentação e de comprovação e agora mais do que nunca eu bato pesado na grande tragédia que vai ser para a saúde de Itaguá se a gente realmente adotar a organização social se alguém acha que eu sou doido ir no jornal todo dia escolha um canal escolha um canal e vocês vão ver a tragédia que significa as OES a tragédia que está sendo no Rio de Janeiro até a gente de saúde que a gente de terias não recebe e vou dar um exemplo bom sempre os senhores sabem a cooperativa já recebeu mas já disse que não vai pagar o 13º esse ano a cooperativa já recebeu mas não pagou a terceira parcela de férias e a OES vai levar a saúde de Itaguá para esse buraco e eu vou bater até o final o que eu puder fazer para impedir eu vou fazer vou entrar no Ministério Público vou questionar o Tribunal de Contas não questiona a decisão plenário 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 acho que ao qualificar a organização social fez um bom serviço para a cidade e para mim fez uma grande besteira vive a tragédia que a saúde está agora aí e outros tantos exemplos vou repetir existe organização social séria? claro que existe mas me desculpe eu não acredito que nenhuma dessas grandes organizações queira alguém vai dar o ar não acredito a imagem que eu tenho é a pior possível mas sobre as contas em si e a gente vai falar sobre isso mais adiante mais uma vez as contas vêm aprovadas coisa rara se a gente pegar os vizinhos se eu não me engano que está por aí tomou pau nas contas se eu não me engano sem Rio Bonito mas aqui pertinho pelo menos toda a cidade tomou pau também no Rio Bonito então a gente isso me preocupa porque se está tudo certo por que correr o risco confortado de novo na organização social não adianta tentar falar pra mim que é por causa de limite de pessoal porque o prefeito vai responder estão enganando o prefeito mas ele quer ser encarado artigo 18 da lei de responsabilidade fiscal diz que existir poder contratação incide em outras despesas de pessoal então você tem uma saúde que funcione que paga o dia e você vai adotar algo que pode trazer pra casa a maior idade de prensa da história da região meu tempo está acabando eu vou insistir nisso vou repetir acha que eu estou exagerando? RJTV acha que eu estou exagerando? Repórter Bandeirantes SVT RedeTV todo mundo sabe o que está acontecendo se a gente adotar se o prefeito adotar o Oeste do Aguá vai ser a falência da saúde pública principal todo o lado agradeço o delegado Luciano convido o vice-presidente para assumir a lei seu presidente demais vereadores falar sobre a saúde do Estado do Rio de Janeiro é falar na palco da administração do prefeito Tribela porque ninguém pode administrar nada se não recebe a saúde do Estado do Rio de Janeiro está falida é verdade é verdade mesmo mas as empresas não recebem se ela não recebe ela não pode pagar seus funcionários já viu alguém pagar sem receber? infelizmente está falida mesmo é verdade mas o prefeito privado infelizmente não paga se ele não paga ninguém pode pagar é uma queda do Estado do Rio de Janeiro que a saúde passava essa situação os funcionários não recebem os médicos não recebem a gente vê cachoeira pertinho da gente vê cachoeira dá oito meses oito meses sem pagar salário cachoeira que do lado vizinho da gente são oito meses sem receber salários isso é horrível os funcionários que trabalham os médicos ninguém recebe cachoeira a saúde não funciona a educação não funciona e a gente graças a Deus é que a gente honra o nosso comunismo aqui os funcionários recebem dinheiro recebem o 10 terceiro não recebem muito claro que a gente não tem outro o município infelizmente não tem condições de pagar um salário que na verdade são merecidos mas aqui recebem mas aqui recebem rigorosamente em dinheiro e a gente vê o nosso vizinho batidão oito meses eu vi na reforma hoje parece inacreditável cachoeira está oito meses sem pagar os funcionários como é que a cidade como é que a cidade dessa consegue sobreviver não tem nada aqui no vento porque na verdade o comércio quebra porque na verdade a prefeitura que está hoje é o maior empregador que nós temos quando a prefeitura paga nós vamos com o comerciante o movimento melhor já tem só a prefeitura oito meses já tem só Deus pedindo isso fecha a noite porque o maior empregador do município hoje está aí na prefeitura a gente vê o nosso vizinho patinando patinando e a gente aqui ainda tem que agradecer e a gente tem as contas do prefeito aprovado então isso na verdade é uma questão que pra gente é muito amor a gente vive num município pequeno mas a gente consegue manter os nossos deveres em dia falar com a vossa excelência também que amanhã ali eu vou acho que tem marcado uma reunião pra 10 horas da manhã o pessoal vai vir apresentar o projeto da água que vai atender posse do joutinho falar com os vereadores da posse que isso é muito importante principalmente pra vocês que eu vou fazer a divulgação também porque eu vou pedir o menino pra vir filmar a importância desse projeto principalmente pra posse do joutinho então amanhã vai vir apresentar o projeto da outra vez já veio o vereador Wagner até fez uns pedidos que aumentasse para uma determinada área a reação parece que a secretária de agricultura também pediu para outras áreas então o projeto vai ter que ser apresentado umas 10 horas da manhã e todos estão convidados se vocês tiverem um tempo de passar e se a gente faz isso no plenário isso é importante pra todo mundo ficar sabendo então eu acho que é de extrema importância sou presidente sem mais por um momento com o presidente para dar a unidade para a nossa casa agora o vereador Serginho vai fazer uma homenagem aqui eu estou criando um abacaxi depois não é serra é verador o seu por favor excelentes na sessão passada o vereador Serginho apresentou uma proposição que deu origem no ofício 593 de 2019 que eu erigia esse documento consegui ter o objetivo do vereador Paulo Sérgio Moreira Carvalho por lá Serginho encaminhar a moção de aplausos ao senhor Diniz Correia produtor rural este reconhecimento firma-se sobre os serviços prestados na sociedade pelo produtor ao longo de toda sua história de vida através da produção de alimentos saudáveis e com responsabilidade ambiental com seus 86 anos de vida ele cultiva a esperança de uma agricultura sustentável em seu dia a dia e por ela esta agricultura que agrega valores e pelas pessoas que a praticam em sua plenitude a associação estadual dos engenheiros agrônicos do Rio de Janeiro sugeriu e sente-se honrada em colaborar com a identificação deste ícone da agricultura de Itanguá e região como merecedor deste agraciamento portanto vereador Serginho convida agora o produtor senhor Diniz para receber a sua comércia a sua moção de aplauso Aplausos Obrigado. 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 . Eu pegava aquela erhaltena que lenta fora do saco. Estou trabalhando até hoje e nunca graças a Deus tive aquele género chamado preguiça. Eu amo trabalho, amo quem trabalha, e amo todo operador que trabalha por amor, por dedicação, não quebrando máquina, não quebrando ferramentas nenhuma, mas podendo ser útil para quem está no campo. que eu tenho a dizer, sabe? Eu queria dizer aqui um verso do meu tempo de colégio, que eu estudei comecei com 12 anos, terminei que está aqui da Serra Aprovada, e eu estudei num livro chamado meu tesouro 4 e ele tinha um verso do café que dizia assim como a perna que se vê calcando da Serra de Cristo desejante de café-sal todos aliados em Simeira tão bonito, tão direito é uma coisa sem igual pra eu te criei de longe, brasileirista é ouro verde ouro verde, é o café eita eu fiquei até com inveja de Serginho agora eu preciso até eu preciso até eu treino se bater em nosso trabalho a gente vai passar sem servir ao Delano sem servir a Parceria vai fazer vai dar uma 100 mil vai dar uma 100 mil vai dar uma e a dou a dou uma e a dou a dou uma carinha que é essa e a dou a dou uma Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, obrigado por ter conhecido o senhor, a qual eu fui apresentado pela nossa querida secretária, que é a agricultura que ainda sabe, está sempre buscando, sinto muito feliz, chegou a aberto de 500 mil reais, através do meu deputado para a agricultura familiar, para a agricultura, chegou, já está empenhada, já vai sair, vai ser realizada. Quero agradecer a engenheira adônima, a Ana Paula, que ela é da associação do Estado do Rio de Janeiro, a engenheira, que veio, aproveito o dia do livro, fui conhecer o seu limite e encontrei a você. Muito obrigado pelo seu empenho, pode contar que a Câmara está sempre junto com vocês, são as câmaras atuantes, sempre que eu não venho. O senhor é um exemplo de pessoa, que nas suas palavras, entre os nossos orações, nós passamos a ser vereadores, que gostem de gente, que gostem de trabalhar, que a gente honra o senhor. Ele, para mim, foi uma das mais importantes emoções que eu tenho, para o meu mandato, que eles andam a nada. Quero agradecer ao senhor, eu vou carregar isso para sempre, para os meus filhos, para os meus filhos, para os meus filhos, se eu tiver, porque o senhor é um exemplo de pessoa, não só de agricultor, como caminhoneiro, que eu sou um caminhoneiro, que eu sou apaixonado também, pela qualidade de vida que o senhor dá para todos vocês. Muito obrigado, eu agradeço a sua família por estar presente, que Deus abençoe, e nós vamos cada vez mais, eu vou ter cada vez mais. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. A Câmara, que os meus filhos, nós agradecem. Obrigado. Agradeço o vereador Serginho, isso foi uma, ao invés das coisas, a gente está encerrando os trabalhos predados. Fechou o chave de ouro, foi muito importante. Agradecer a família, a todos que vieram para este gelo, porque isso para a gente é uma questão de ordem. Fiquei muito feliz. Serginho, tivemos mostrado as fotos, muito legal. Agora nós passamos para o projeto de direito de poder executivo, né? Tem a sua primeira secretária, que passa a leitura. Excelência, é um decreto legislativo, é um parênteses sobre o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que parece ser prévio, favorável, com algumas ressalvas e algumas determinações sobre as cordas do chefe do poder executivo, referente ao exercício de 2018. O parecer da Comissão de Finanças do Orçamento, diz que o ecrégio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, após a análise, decidiu, por maioria, emitir parecer prévio favorável às cordas do exercício financeiro do Poder Executivo, no município de Itanguá, onde se verifica a regularidade das vítimas, com ressalvas e determinações. Considerando ainda que, da apreciação e votação do parecer da Comissão Permanente de Finanças do Orçamento desta Casa de Meios, os excelentes senhores vereadores decidiram, pela aprovação do parecer do novo Tribunal de Contas, o presidente da Câmara Municipal, o uso de suas atribuições, faz saber que os vereadores aprovaram. Artigo 1º. Ficam aprovadas as cordas do Poder Executivo do Instituto Itanguá, referentes à administração financeira de 2018, nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário. Em discussão, essa palavra, o vereador Luciano. Excelente, até que enfim, eu vou subir nesse frenário para parabenizar o governo que eu faço parte. E ultimamente, o mais motivo que eu exposto, eu vou focar na O.S., vou focar na O.S., repetir, mais uma vez. Mas é a desgraça do Instituto Itanguá, se a gente fizer isso. Mas, falando sobre as contas, desde 2013, no caso, a partir de 2014, referência em 2013, o prefeito Valder nunca teve uma conta de gestão, uma conta reprovada pelo Tribunal de Contas. Ressalvas e determinações são muito naturais. Ressalvas é quando você diz, isso aqui está ok, mas tem um detalhe assim e assim que pode ser consertado. E a determinação é a ordem que se conserte. Determina que se faça isso. Se não fizer, na outra, o couro corre. O vambu arca no longo. E o vambu não está dentro do longo, porque as determinações estão sendo cumpridas, ano a ano. Isso é louvável em tempos de dificuldade. É louvável em tempos. Vários administradores foram tendo suas contas reprovadas. Eu sempre brinco com os meus amigos, falta uma minha. Quando eu fui presidente, foram quatro votos. Três aprovados, só falta um. E aí fica com uma atenção o tempo todo. Até porque a minha não vem para a Câmara, não tem segunda chance. Playboy está no primeiro ano. Vai ter o segundo. E ele não tem segunda chance de plenário. É o corpo técnico do TCE, que é filho. Minhas contas de 2015 é aprovada, 16 é aprovada, 17 é aprovada, falta 18. E eu sei, atenção, o que é. Ele está falando de uma estrutura menor. Prefeitura de Itauguá, com isso já sabendo, que algumas pessoas... Ah, que não é pouco dinheiro. Proporcionalmente, é assim que se vê. Não é quantitativamente. Proporcionalmente, as nossas obrigações, é pouco sim. E é difícil sim. Porque o que tem secretário no passado, lascado, respondendo o processo, não pode vender uma bicicleta. E o que tem secretário atual já respondendo, e eu espero que a Ilustro Alvinha, que foi embora, não passe por essa condição de metas. Porque para mim é uma das melhores secretárias do Estado do Rio de Janeiro. Mas ela pode, simplesmente por assinar o documento, receber uma ordem superior, porque ele tem que ter peito para dizer não, né? O secretário não é 7 mil e pouco diários. Então, muitas das vezes, o chefe manda e o secretário caneta. Não deveria fazer. Porque se cadetar errado, o que ele ganhou, o tempo que ficou como secretário, ele não paga nem o horário dele. Então, senhores, nesse momento da última sessão desse período, é com muita satisfação que eu tenha a oportunidade de aprovar. Algo que já vem aprovado pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Até porque, depois das prisões, depois dos escândalos, a questão técnica tem sido colocada acima da questão política do Tribunal de Contas. Num momento muito ruim no Brasil, né? A gente vê toda hora aí, é só ter dinheiro que pode estar trocando. Tornoselinha eletrônica não, na perna e na bacana. Mas o Tribunal está pisando em ovos e está agindo com muita seriedade e severidade. Então, eu quero parabenizar o corpo técnico da Prefeitura, parabenizar o Prefeito Valdo por essa conquista. É uma conquista. Ter contas aprovadas é uma conquista. Então, fica aqui a satisfação de poder votar esse decreto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ele adora ali. Excelências, Srs. Diretores, Srs. Presentes, Srs. Presentes. Ele anunciou, colocou aqui a sua opinião, a verdade, notório e público, que o Tribunal de Contas teve um parecer favorável, apresentando diversas ressalvas. E eu, como entendo do poder legislativo, é a obrigação de acompanhar a gestão financeira e orçamentária do município, aonde a gente está aplicando nossos recursos. Então, eu fui exatamente ler todo esse parecer pedido, né, na última sessão. Fui ler todo esse parecer e a gente tem que dar atenção a esses contos de ressalva. Aonde o Tribunal de Contas aponta essas ressalvas e aonde ele determina também, aqui no seu final, a obrigação e o alerta ao executivo na hora de solucionar esses problemas. Vamos lá. O Tribunal de Contas esqueceu alguns pontos. Parabenizo esse órgão. É um órgão de controle externo, formado em grande parte por pessoas que fizeram concurso, tem capacidade técnica de emitir um parecer. Só que eles esqueceram de alguns pontos bem importantes. Aqui existe argumentação de verbos de um ano para o outro. Existe ocultação de custos, de pagamentos de 2017, que não foram colocados em 2017, foram acrescentados em 2018. Isso está apontado nesse parecer. Aqui, não somente com um voto, uma avaliação de alguém que é oposição, não apenas para mandar um recado, ah, eu sou oposição, por isso eu sou contrário. Eu acho que a gente tem que analisar as avaliações do Tribunal de Contas. Aqui ele coloca que o município precisa arrecadar melhor, dentro de um universo de quase 90 milhões de transferências, 6 milhões só nós conseguimos trazê-los dentro da cidade. Olha a gravidade da dependência do município de pernas externas. Isso em Jassar já vem falando, isso ao longo desse ano. Também é colocado, pelo Tribunal de Contas, a importância da chamada pública trazer o povo para discutir esse orçamento. Colocou aqui, não foi efetivado o chamamento da população para a realização da audiência pública, da avaliação dos netos fiscais, ou seja, o povo não sabe o que está acontecendo com o município. Também coloca-se aqui para o Tribunal de Contas, a determinação dos limites pagos com a educação, dos limites pagos na saúde, quando se coloca aqui valores que não deveriam ser pagos com esses recursos, que são pagos. Também coloca-se aqui nessas ressalvas a existência de uma tributação deficiente, ainda assim o Tribunal foi muito bom com o prefeito. Diga-se aqui que são situações que podem ser resolvidas, isso é importante para a gente poder deixar também o nosso município com uma boa legitimidade no nosso estado, isso é importante. E alerta para vários problemas aqui, as contas municipais de 2020 estão analisando, colocando valores, custos que não devem ser colocados nas cidades secretarias. Por exemplo, 2020, nós não podemos colocar aquisição de uniformes como gasto na educação. A gente não pode colocar os 25%, que é a nossa obrigação, com o gasto de uniforme, por exemplo. Só que isso, excelência, é difícil passar para a população essas informações. Isso é algo que é muito dentro da prefeitura, que é muito relativo à contabilidade pública. A população geral não entende dessa análise, não consegue compreender. O Tribunal de Contas é uma corte que apresenta esse voto favorável, essa análise favorável. Mas essa casa precisa ter visão crítica, precisa compreender o seu papel na hora de analisar dentro da nossa realidade, porque a gente analisa a situação fiscal do município. Embora não sejamos contadores, a gente tem que entender o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Uma parte. Excelência, com excelência, de certa forma, está dando ênfase ao que eu falei quando eu disse que as ressalvas são exatamente esses apontamentos e as determinações são os cumprimentos. Isso eu vi em todos os governos. A respeito do IPTU, eu até escrevi nisso, na minha especialização, escrevi sobre isso. Você é reconhecido por os maiores doutores no assunto que o Brasil se trabalha muito mal, os municípios trabalham muito mal porque os municípios são politiqueiros, né? Ele cobra mal porque acha que, cobrando mal, o eleitor fica fiel. Ele acha que o eleitor gosta de ser caloteiro. É a leitura que eu faço. E não é. O eleitor não gosta de pagar e não receber o segredo. Sobre as audiências públicas, eu nunca vi nenhum governo fazer. Essas audiências para se discutir, eu não vi nem Jairoso, não tem Carlos Pereira, e acho um grande erro. Acho um grande erro. Acho que não vi Valder. E espero que o próximo prefeito tenha coragem de fazer. No primeiro mandato, eu defendi o Orçamento Participativo por conta disso. Então, só para fazer as colocações, a excelência vai no caminho correto quando fala dessas questões, mas as determinações são isso. Por isso que eu falei do longo quente ali, se não cumprir, no ano seguinte, aí a punição vem e vem mesmo. Eu já vi várias vezes. Então, só para fazer essa colocação. Obrigado pela parte, excelência. Excelência, eu compreendo a sua posição. Eu que eu sou o meu primeiro mandato e vou seguir dentro das minhas convicções. Se não é feito hoje, não interessa se o senhor fez, se não fez, sou vereadora de agora. Eu sou vereadora de hoje. E eu não concordo que não se tenha publicidade, não se tenha informação ao cidadão, não se coloque a ele a chance de querer participar. Então, inclusive, isso é ponto. Mais de três vezes colocado aqui nesse parecer. Por isso que eu não concordo com esse parecer do Tribunal de Contas. em relação à arrecadação, a fazenda adquiriu lá no destino cívico, nós prevenciamos uma moto, um sandeiro e uma caminhonete. Eu vou concluir, presidente, obrigada. E uma caminhonete. No entanto, o que de fato esses veículos têm trazido para a nossa arrecadação? De fato, o que essas ações que foram implementadas têm trazido para a vida da cidade? O que tem mudado? Então, isso a gente tem que se colocar, sim, como questionamento. E assim, continuarei até o final do mandato. Obrigado, presidente. Código de discussão. Obrigado, professor. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o nosso prefeito, porque toda a sua equipe, toda a secretária, como a gente está, que faz aí usar o nosso princípio de chegar às contas aprovadas, para nós é um orgulho, porque se a pessoa chega a essa casa aqui, a dar uma conta desaprovada, a situação que nós conseguimos se encontrar, a crise da credibilidade, que o policial, a vereadora, me falou, isso aí, coloco respeito no Estado, por mais que possa desilhecer a conta ressalva, mas são, em todas as contas, todos os prefeitos do nosso Estado, no Brasil, que isso acontece, são coisas que o tribunal contanalisa, detecta alguma falha, mas são falhas que foram dadas da credibilidade salva, e isso é consertado, o tribunal dá o prazo, para a justificação, e a correção, para que a tribunal deve ter um Estado adequado. Então, muitas partes de toda a gestão, não é por isso que o prefeito da credibilidade aberta, ao contrário, nós temos que tirar o seu papel para ele, e dizer que um município que trabalha muito pequeno, mas um município que tem credibilidade, não só no Estado, mas em Brasília, e muito bacana a gente ver o município pequeno, que tinha tudo para dar errado, e com todas as dificuldades, a gente consegue chegar nas contas dessa casa provável, e sem maiores determinações. Então, eu fico feliz de poder provar também, essas contas do nosso tribunal, e dizer que dessa forma, que o nosso município vai crescendo, vai desenvolvendo, sabendo isso aí, que o pessoal do Mônica tem realmente, focado, até dando curso de qualificação, para os gestores da, trabalham na Secretaria de Fazenda, para que eles possam arrecadar melhor, essas tráculas sociais, e eu participei de alguns cursos desse ano, sobre isso, porque, devido a crise nacional, é muito importante hoje, o município focar, e ainda encarar mais, o operador, o que me falou, a município é muito dependente, né, de Santanguá, a maioria dos municípios, alguns contém de crise aí, como eu disse, o nosso prescente, acho que a agricultura não consegue pagar negros de pagamento, agora aí não consegue, com a OES legalizada, porque não paga a empresa, a empresa também fica ali, dependente do pagamento do doutor, e repassado, então, são diversos fatores, que realmente caba, talvez não em coisa séria, entrando numa situação constrangedora, e com isso, talvez uma coisa que pode ser bom para o município, para nós, só que pode resolver alguns problemas, que realmente atrasam o desenvolvimento do nosso município, causa aí, até mesmo, constrangimento, uma coisa que não se intimida, mas, eu acredito que, o município de Aguá, é um município pequeno, ele está bom para o que levar da certa, e tenho certeza que essa casa vem trabalhando aí, em pró de melhorias, em pró de melhorar a nossa cidade, precisamos focar também no emprego, precisamos realmente, não só arrecadar, mas também de emprego para o nosso município, para que a cidade possa se envolver melhor, e se todo mundo dinheiro, a cidade tem a desenvolver. Pessoal, presidente, obrigado. Presidente, boa noite, senhores vereadores e vereadoras, presidente, vamos dar os parabéns ao prefeito, que não há mais de obrigação. Trabalhar com honestidade, isso aqui é muito bacana, em público, não presteve, e quero dar os parabéns ao vereador Luciano Luz, quando falou que nenhum governo, que ele é o decano, e ele pode falar, fez audiência pública, fez nada disso, e aí quero falar para a vereadora Luz, que quando ela cobra do vereador, do prefeito Valde, a senhora deveria ter cobrado no seu caso, que foi prefeito. A senhora não era vereadora, mas era filha, e várias fotos da senhora, em vitórias de campanha. Então, quando a gente fala assim, é o sujo falando no amado, porque agora eu vi o vereador falando aqui, de algumas coisas que já aconteceu, fez live, falou que o presidente Playboy, não deveria ter colocado a OS para votar. Quando era presidente, fazia tudo e o prefeito mandava. Tudo, e falo e provo. Então, eu não gosto de falar muito, porque ninguém tem nada para falar do vereador Luz, e eu não gosto de falar o que? Corrupto, que não sou. Moro em Tambuá, não é 22, 29 anos não, moro em Tambuá desde que eu nasci, sou filho da terra. Então, para algumas pessoas, que vão falar, ou mandar algumas pessoas, botar em redes sociais, nas mídias, no vereador, tem que ter cautela. porque ninguém tem nada para falar de mim. Sabe, vereador? Minha mãe nunca foi nominada na prefeitura, nem na Câmara. Minha irmã nunca foi nominada, nunca trabalhou em ordem, nunca trabalhou em lugar nenhum. Eu, graças a Deus, sempre trabalhei no cartilha assinada. E vou falar uma coisa, presidente, provavelmente não vou caminhar no grupo que eu estava. Provavelmente não vou. E bom é o forasteiro que vem de fora. As pessoas que vieram de fora são os bons. Só que no palanque, vou falar uma coisa para os senhores e senhoras. Se postar alguma coisa do vereador Juninho, tem que postar e provar. Porque prova tem de muita gente. e estou disposto a falar. E nem vou esperar chegar a redenção. Quando contar, agora, após o recesso, qual vai quebrar, vereadorão? Chico Pó de Salva. Chico Pó de Salva. Porque eu vejo algumas pessoas falando, mas não tem prova, não tem base, não tem raiz, não cria limo na política. Sabe o que é cria limo? Algumas pessoas não sabem, de repente, porque eu vou ter que ir dando aqui. Quatro mandatos. Quatro mandatos do vereador Luciano. Não foi à toa, não foi à toa, que de 13 vereadores, teve essa renovação aqui. Estava falando agora com o vereador Leandro. Agora vou, provavelmente, vereador, vou precisar do seu voto na próxima eleição para o presidente, tá? Muito obrigado. Tchau. Tchau.